Oiê, eu sou a Feu e hoje a gente vai fazer umas caixinhas pra tu usar em várias ocasiões. E antes de começar, não esquece de curtir o vídeo e de assinar o canal. O modelo gratuito que a gente vai usar hoje tá disponível pra tu baixar aqui embaixo. E no final do vídeo a gente mostra os outros modelos do site e também o modelo exclusivo dos membros. E se tu curte, uma trabalha e quer fazer parte do clube de membros, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro pra ter acesso a arquivos exclusivos, ter desconto no site e também, é claro, apoiar o canal pra gente ter cada vez mais arquivos por aqui. E o nosso bonito de hoje vai em uma, duas, três e quatro páginas, tá? Imprime a primeira, imprime a segunda, imprime a terceira, vira todas elas de costas e imprime a quarta. Acabei de ver que o meu borrou, ó. Isso aqui às vezes acontece porque ou tá sujo ali, ou essa rabinha entrou meio torta, sabe? Acontece às vezes. Acontece, acontece. Mas é isso. Ainda bem que como ela fica aqui na beira, né, a gente sempre dá margem, então não vai ter nenhum problema. E eu vou começar vincando isso aqui, né? E aí a gente vai usar o nosso palitinho de unha e a nossa raguinha marota. E aí a gente vai vincar aqui. E eu já vou falar com vocês um negócio, porque eu estou louca pra começar o Natal, mas ainda não é agora. Ah, meu Deus! Provavelmente semana que vem. Mas ainda não é agora. Aí eu pensei, ah, vou fazer uma caixinha. Sem tema, né? Porque a maioria das nossas coisas é que tem tema. Vale lembrar também sempre que qualquer caixinha que vocês verem, caixinha, arquivo e tal, sempre tem a versão dos membros e a versão do site sem o texto. Então, por exemplo, aqui a nossa diz com carinho para você. Mas se tu quisesse, por exemplo, vamos supor que tu quer escrever outra coisa, tipo, feliz aniversário, tu podes pegar a versão ali do site, ou a versão dos membros também tem isso, e vai ter ele sem o texto. Aí tu podes adicionar um texto. Adicionar coisa em cima você sempre consegue. Aliás, às vezes tem uma questão que é assim, os arquivos ali do site, dos membros também, eles não são editáveis. Por quê? Porque eles não são abertos, sabe? Tipo assim, tu não vai conseguir pegar esse arquivo aqui, por exemplo, e tirar essa caixinha daqui, por exemplo, esse quadradinho pontilhado e colocar ele de outra cor. Isso tu só consegue fazer com o arquivo aberto. Os meus não são abertos porque tem direito autoral, tem um monte de coisa, daí não dá. Mas aí eu sempre tento fazer isso. Eu ponho, por exemplo, o PDF liso ali no site, por caso tu saiba fazer a tua própria arte. Aí tu podes fazer a tua própria arte de acordo com o que tu quiser. Mas é por isso também que diz que ele não é editável. Porque ele não é aberto. Mas adicionar foto e adicionar texto não é exatamente editar. É meio difícil isso, né? Porque, por exemplo, eu não posso dizer que o arquivo é editável. Porque ele não é. Mas algumas pessoas perguntam se ele é editável. Eu queria me perguntar se pode colocar texto. E isso dá. Aí a gente fica meio que numa sinuca de bico. Porque eu não posso realmente dizer que ele é editável. Mesmo que o contexto seja esse, sabe? Mesmo que o contexto seja esse, sabe? Mas então vocês fiquem avisados que adicionar texto por cima, vocês conseguem de qualquer arquivo, qualquer imagem. E isso não só para os arquivos aqui, mas para qualquer um. Sabe na rede ao lado, quando a gente posta uma foto nos stories, por exemplo, e aí adiciona um texto por cima? Aquilo ali, a gente não está editando, né? A gente está colocando um texto por cima. Aí isso daí tu consegue em qualquer coisa. Então, se vocês quiserem trocar alguns arquivos para outros textos, outras coisas assim, dá. Mas editar de fato, tipo, pegar isso aqui e aumentar a parte, sabe? Essa parte aqui, isso não dá, tá? É meio confuso, mas vamos dizendo se vocês estão entendendo também. Porque às vezes é difícil explicar um negócio, né? Mas então é isso, tá? Se vocês quiserem trocar textos, dá para trocar. Ou se tu souber fazer a tua própria arte, se tu quiser fazer a arte baseada nesse desenho de caixinha, aí tu consegue também usar o PDF liso e consegue fazer outras coisas. Eu não tenho nenhum conteúdo sobre criar a arte. Porque eu confesso que eu acho um pouquinho mais difícil, assim. Não é uma coisa difícil, mas é um negócio que tem que dar uma estudada, sabe? Então, acaba que não é um conteúdo muito rápido, assim. Mas tem um vídeo mostrando como faz para adicionar texto e foto usando Canva. Que é um programa gratuito, enfim, bem ótimo. E aí ele funciona em celular, funciona em computador. Bem democrático. Aí tu pode usar. Eu vou deixar até o vídeo linkado aqui. Que daí se tu quiser adicionar textos ou fotos, tu consegue. Eu vou terminar de cortar aqui e já volto para a gente poder montar. Feito, ó. Tudo cortadinho. Nosso lacinho tá aqui. Nossa parte de fora. Nossas forminhas. E a nossa caixinha. Vamos montar. Olha só. Vale lembrar também que essa caixinha aqui, a gente já tem uma versão de quatro doces. Essa aqui é para seis doces. Mas se tu quiser, tem uma. Que na verdade ela não é para quatro doces, mas eu acho que ela cabe. Ela é quadrada. Aí agora eu falei que ela é para quatro doces, mas não tenho certeza, na verdade. Mas ela é quadrada. Aí se tu quiser uma caixa quadrada, bem nesse mesmo estilo, assim, também tem um lacinho em cima também. E é sem data certa, sabe? Dá pra olhar. Eu vou deixar linkado aqui o vídeo também. Tem outros tipos de caixinha, assim, sabe? Caso tu precise de uma mais específica. Porque também, às vezes, a gente precisa de uma específica, né? Uma quadrada, uma retangular igual essa aqui, enfim. Aí tem outras opções, tá? E aí lembrando isso que eu falei também. Tipo, dá pra usar caixinhas de outros temas também. Tem muita caixinha de dia dos namorados, dia das mães. Tem um monte. Páscoa também. Aí tu podes, por exemplo, pegar esses que não são tão óbvios de data. E aí dá pra adaptar também. Caso tu queira, tá? Com outros textos, enfim. Eu tô usando aquela cola pano aqui, ó. Essa aqui. Que é uma cola que é boa, é rápida. É muito parecida com aquela que eu gosto da Atelier, sabe? Que é da Acrylex também. E eu tô usando aqui papel fotográfico mate. 180 gramas. Tu também podes usar glossy. Tu podes usar offset. Tu podes usar mate mais grosso. Tipo, tipo, 230 gramas, sabe? Papel 230 dá pra usar. Que daí ele vai ficar mais grosso também. Eu sempre uso 180, porque a impressora pode ou não imprimir mais 180, sabe? O fabricante diz que não imprime. E aí vai meio que na sorte, sabe? Dependendo da impressora que tu pega. Ela vai imprimir. Porque tu pode ter a mesma minha, por exemplo. A minha é a L3250. Aí tu pode ter a mesma minha e ela pode não imprimir. Ou tu pode ter a mesma minha e imprimir 300 gramas, entendeu? É muito relativo. Mas o fabricante diz que não imprime. Então a gente parte dessa ideia, né? De que não imprime. Ó, vou pegar o laço. Aqui é a parte da frente, tá? O papel mate, ele tem uma parte que é mais fosca. Mas imprime com qualidade boa, fotográfica mesmo. E tem uma que é mais áspera, sabe? Então a gente vai pegar e a gente vai montar. Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Espera. Que daí a gente já termina de montar ela aqui. E vai ser mais fácil. Eu vou dobrar essas forminhas, ó. E aí tu pode colocar tanto as forminhas assim, sabe? Quanto assim. Desse lado aqui, sabe? Aí tu escolhe qual que tu acha mais legal. Eu vou colocar desse lado mesmo. Eu vou colocar todas do mesmo lado. Porque senão a gente vai botar assim. E aí vocês vão vir e vai dizer Ai meu Deus do céu, eu estou nervosa porque tá cada um de um lado. Aí assim ele não tem problema. Deixa eu terminar de dobrar essas aqui. Já volto com os docinhos. Ó, cabe bem certinho as forminhas. E eu deixei elas assim, ó, pontudinhas. Porque eu acho que é mais fácil de cortar. Mas se tu quiser ela arredondada, só na hora de passar a tesoura passa assim, sabe? Vai dar certo. E aí eu vim. Vou vir aqui com os meus ferreirinhos mesmo. Que ferreiro tem o mesmo tamanho de docinho praticamente, né? Aí dá pra ter uma ideia. Do tamanho. Ai, mas eu vou tirar esse adesivo aqui. Feito. Nossa, eu fui jogar fora o coisinho aqui. Eu vi que a minha gata tá bem sentada no solzinho aqui embaixo. Dá boa, né? Trabalhar pra ter a vida da minha gata. Brrr, verdade. Ó, o que é aquele negócio que eu te falei? Essa parte aqui, tipo, o papel mate e os dois lados são foscos. É bem normal a gente confundir, inclusive, sabe? Imprimir do lado que é mais áspero. Os dois são foscos. Na verdade eu falei fosco, né? Mas os dois são foscos, mas um é mais áspero. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar na imagem aqui. Mas assim, esse aqui é mais fosco que esse aqui. Eu acho que não vai dar pra ver. Mas assim, ao vivo dá pra ver mais, sabe? E aí meio que tu vai acostumando. Um lado é bem mais liso. Então eu vou pegar o lado fosco e vou colocar uma pituquinha de cola aqui. Vamos dobrar isso aqui pra cá, ó. Até ali. E aí, tu pode dar outra pituquinha de cola aqui. E trazer esse lado pra cá. Tá vendo? Ó. E aí fica apertando aqui um pouquinho. Essa cola pano, igual aquela cola ateliê, ela é muito rápida também, ó. Quando vê, já foi. Aqui também bota uma pituquinha. E aí aqui, tu põe esse lado aqui que a gente dobrou, ó. Tu põe pra cá. E aí ajeita ali. Tá certinho? Tá certinho, eu acho, né? Tá? E aí ele vai dar certinho. E essa parte aqui, ó. Pituquinha. A gente vai colocar aqui no meio. Tá vendo? No meinho aqui. E aí vai dobrar pra um lado e dobrar pro outro. Pra fazer isso aqui. E aqui atrás, a gente vai botar outra pituquinha de cola. Eu acho mais fácil colocar do lado contrário a cola, ó. Que daí a gente coloca bem no cantinho. Ali. E aí empurra aqui e toca aqui. E aí vai dar certo. Essa parte da tagzinha, o que que eu achei interessante? Eu peguei a minha fita banana. Aquela, sabe? Que é da Mimo, que eu gosto bastante. Que ela já vem cortada. E deu certinho o tamanho dessas duas aqui, ó. Então eu peguei essas duas cortadinhas. Cortei aqui. Aqui, eu deixei duas marcas. Mas eu vou tirar essa aqui. Porque depois eu achei que não precisa, tá vendo? Eu deixei duas marcas pra gente dobrar. Só que eu acho que no final essa aqui é a única que a gente precisa. Porque a outra vai ser relativa. Por quê? Olha só. Eu fiz a marca dela, ó. Pra dar bem certinho aqui. E saber os lados que tem que dobrar. Porque aqui se dobraria a outra parte. Só que eu gostei de usar a fita banana. Então essa marcação aqui não deu certo. Então quando vocês baixarem ali, não vai ter essa marca, tá? Porque ela não fez sentido. Porque eu acho que o que faz mais sentido é a gente fazer assim, ó. Botar as colinhas aqui. As fitinhas banana. Aí a gente coloca o lacinho aqui, ó. Pra ver mais ou menos o tamanho. E ajusta aqui por essa marcação, tá? Aí essa marcação a gente ajusta aqui. Bem nesse canto. Tá vendo? Tá vendo? E aqui a gente vai com calminha. Pra ficar reto, ó. E deu. Aí aqui, ó. Tá vendo? Quando dobra aqui. Como a gente tem essa altura da fita banana. Ela não vai até o final. Tá vendo? A marcação fica errada. Aí quando tu fizer isso aqui. Tu só dobra, ó. Que ela vai se acertar. Tá? Então não vai ter essa marcação. Essa marcação depois não fez sentido. Eu coloquei. E aí eu tava fazendo os modelos, né? E aí eu pensei. Nossa, não faz sentido essa marcação. Eu vou tirar. E não tirei. Mas é isso. E aqui, colinha aqui. Colinha aqui. Não precisa de muita cola. Ajusta aqui. Espera um pouquinho pra secar. Dá pra apertar um pouquinho aqui, ó. De leve. Do outro lado. Assim. Bem tranquilo. E a nossa caixinha tá pronta, olha. Aí a gente coloca aqui. E tá linda e maravilhosa, ó. Uau! Que bonitinha, né? Eu gostei muito dela. E eu vou te mostrar as outras cores, ó. Lá no site tem o verde. Bem bonito. Aqui dentro também é verde. Ó. É um verde bem clarinho, né? Que eu deixei as cores mais fortes. Aqui nos cantos, sabe? E essa parte eu deixei mais clarinho. Aí fiz também o rosa. Todo rosinha. Tá vendo que aqui ficou a marca, ó? Que eu até tinha dobrado antes. Aí não vai ter, tá? Aí aqui, ó. Nossa, gente. Deixa eu arrumar isso aqui, senão tem gente que fica nervosa. Deu. Tudo certo, tá? Ó. Aí a gente fecha. Bonito. Tem também o azul. Olha que bonitinho o azul. Uh! Ó, o azul eu deixei reto. Deu tudo certo. Tá? Essas quatro cores, tá? O amarelo tá gratuito pra tu baixar aqui embaixo, como eu já te falei. Só baixar ali o PDF. Bem lindo, maravilhoso. E essas outras cores tem disponíveis lá no site, tá? Aí tem PNG, PDF, sem o texto. Tem linha lisa, PDF liso. Caso tu saiba fazer a tua própria arte, tu pode te aventurar ali também. Tem também foto pra divulgação. Caso tu queira vender o produto físico, tá? O produto físico tu pode vender. Fica bem à vontade. E tem DXF também, tá? Caso tu queira usar a tua máquina de corte, tem DXF também, tá? E agora eu vou te mostrar o modelo lindo e maravilhoso dos membros do canal, que está... Essa lindeza colorida. Olha isso aqui. Tudo bem colorido, lindo e maravilhoso dentro. Também é bem colorido. Todo bonitão. E, como sempre, um agradecimento muito especial aos membros dessa semana. Eu espero que vocês estejam gostando da nossa comunidade. E esse modelo aqui, todo coloridão, já tá disponível pros membros plus, tá? Ali na nossa comunidade, pra vocês baixarem. E também pros assinantes da Rede Alado, também tá ali. Certo? Lembrando que os membros master têm acesso não só ao arquivo exclusivo, como também ao arquivo do site, sem precisar comprar ali no site, tá? E os membros plus têm desconto, caso vocês queiram, tá? Não deixem de comprar. Às vezes eu vejo o nome de membro comprando lá no site, sem o desconto. Não deixem de usar, tá? Pra ficar mais em conta pra vocês. E aí os membros master não precisam comprar, porque vocês já têm acesso a todos os arquivos, tá? É o nível de membro que vale mais a pena, né? Que tem mais benefícios. Eu vou te dizer o tamanho que ficou. A caixinha, ó. Bem bonita. Pra 6 doces. Ela ficou com 3,5 por 11,3 por 8, tá? Todos eles têm o mesmo tamanho, todos feitos com o mesmo material, mesma coisa, mesmo tudo. Certo? Não esquece de curtir o vídeo e de assinar o canal. E se tu chegou até aqui, comenta lacinho. Pra eu saber que tu chegou até aqui. Eu espero que tu tenha gostado. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.